Ladeira, dançal quadrilha, fazer o que só já tenta oferecer Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela me olhou pra mim Como o pecado da lembrança, abrace a esperança Confiei no grande amor Me esperei o dia inteiro, tomei um banho de cheiro Parecer num sonhador E na minha euforia, coração de alegria Vibrou mais que um bandolim Chegou perto uma princesa coroada de beleza E nem sequer olhou pra mim Chegou perto uma princesa coroada de beleza E nem sequer olhou pra mim Ai, ai, ai Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Ai, ai, ai Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela me olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela me olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela me olhou pra mim Como quem guarda lembrança Bratei a esperança Confiei num grande amor Esperei no dia inteiro Tomei até mais um cheiro Perecendo um sonhador Ai, ai E na minha euforia Coração na alegria Vibrou no creto um bandolim Chegou perto uma princesa coroada de beleza E nem sequer olhou pra mim Chegou perto uma princesa coroada de beleza E nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ai, ai Ela nem olhou pra mim Passei lá no instante, não me arruma no dia em dia E ela nem olhou pra mim Ai, ai eu aproveitei Pulei, fogueira, nascei E fui Ui Uuuu Uaaaaaaah Obrigado.